Queridos irmãos e irmãs, hoje eu tenho uma palavra para você. Quantos de nós passamos por aflições? Quantos de nós estamos passando pelas lutas do dia a dia? E muitas das vezes, meus queridos e queridas, nós pensamos que estamos sozinhos. Mas eu quero te dizer, neste dia, neste domingo, eu não sei a que hora você vai entrar neste vídeo, mas o Senhor, Ele é o teu auxílio. Tenha plena certeza que você não está sozinho. Quando você estiver passando pelas aflições do dia a dia, pelas aflições da vida, creia que o Senhor, Ele é o teu auxílio, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. O Senhor, Ele está contigo, você não está sozinho. Ore comigo agora, com fé e com a certeza que o Senhor te auxilia nas tuas aflições. Amém? Ore comigo. Querido Deus, meu coração se enche de gratidão agora, Senhor, ao lembrar que Tu és o nosso auxílio em todas as aflições. Por isso, oro agora por todas as pessoas que estão passando por este vídeo, que estão passando por momentos difíceis, por momentos, Senhor, de aflição. Ó Senhor, que estão enfrentando desafios e lutando contra as adversidades da vida, Senhor. Que elas sintam a Tua presença e o Teu amor em cada momento. Que encontre força nas Tuas palavras e esperança na Tua promessa, que estarás sempre ao nosso lado. Que sintam, Senhor, a paz que só Tu pode oferecer. E, Senhor, venham ter a certeza de que, mesmo nas tempestades, Tu és, Senhor, o porto seguro a quem podemos recorrer. Que elas, Senhor, se sintam amadas, acolhidas e amparadas pela Tua graça e misericórdia. Ó Senhor, em nome de Jesus, que a Tua bênção seja com meu irmão e que a minha irmã, agora, em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, o Senhor é o Teu auxílio.